Vamos lá no vídeo de hoje, trocar uma ideia sobre os ajustes que a Furina recebeu essa semana no seu kit. Mexeram na Ultimate, no dano das invocações dela, na drenagem de HP que ela faz no seu time, e eu vi muita gente falando que ela foi nerfada e que mataram o buff da personagem. E eu te garanto que não. Aquela personagem que já era muito boa ficou ainda melhor, e principalmente mais versátil, com os personagens que não são de Fontaine. Mas lembrando que no vídeo de hoje eu não vou explicar passo a passo o kit dela, porque eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, que eu postei semana passada, então eu vou estar deixando fixado aí nos comentários, e caso você ainda não saiba como que ela vai funcionar, você confere lá, e depois volta pra esse vídeo. Já que no vídeo de hoje, eu só vou trazer pra vocês as mudanças que ela teve nesses reajustes, e explicar porque que elas foram tão positivas. Começando pelo mais simples de se explicar, as invocações da Furina foram bufadas de duas formas diferentes. O primeiro foi um pequeno aumento de dano que o Cavalo Marinho e o Polvo dela receberam, que pode até não parecer um aumento tão grande de dano, mas como os multiplicadores são baseados na vida da Furina, e como essas invocações vão ficar atacando o tempo todo e várias vezes em campo, qualquer aumento de 0,5% que seja, já se torna bem-vindo. E o segundo ponto, em que elas foram bufadas, é na drenagem de HP que elas fazem do seu time, já que agora as invocações da Furina vão diminuir a vida do seu time um pouco mais rápido enquanto elas estiverem em campo, o que vai ser ótimo pra gerar os stacks pra out dela. Então, caso você queira usar a sua Furina, junto com a Shogun, a Yaka ou a Haitan, ou qualquer outro personagem do jogo que não tem essa mecânica de perder a própria vida, as invocações dela agora vão ajudar ainda mais na hora de gerar os stacks que você precisa pra out dela, já que a cada 1% de vida perdida, você ganha um stack pra out, e a cada stack, você ganha mais e mais dano. E indo falar agora justamente sobre isso, sobre a polêmica da ultimate da Furina, primeiro, o custo de energia elemental foi de 70 pra 60, então agora você vai conseguir encher a out dela um pouquinho mais rápido. Eu queria que fosse 50 igual a out da Nahida, mas eu acho que seria pedir demais. E agora a parte mais controversa, e que vai me dar um pouquinho mais de trabalho pra elaborar, antes, o limite de stacks que ela tinha pra ultimate era de 450, e cada stack aumentava em 0,22% o dano do seu time. Agora, o novo limite é de 300, e cada stack aumenta em 0,25% do dano. Se tu fizer umas continhas, você vai ver que antes do reajuste, o buff máximo que você alcançava com a ult era de 99%, e agora, com o novo teto de 300, são 76%. Então isso quer dizer que ela foi nerfada, certo? Não. Vamos lá. Para alcançar 450 stacks para a ult da Furina, você teria que perder ou recuperar 450% da vida do seu time durante a ult dela. Os únicos personagens que conseguiriam fazer isso antes, e mesmo assim com uma certa dificuldade, seriam times com personagens de Fontaine, que tem essa mecânica de perder e recuperar a vida o tempo todo. Entretanto, todos os outros times e personagens provavelmente não iriam atingir esse limite durante a duração da ult da Furina. Coisa que agora fica bem mais possível se tratando de um limite de 300 stacks, principalmente se a gente levar em consideração que agora os bichinhos dela treinam vida do seu time mais rápido. E se a gente trabalhar nessa média de 300 stacks, antes desse reajuste, 300 pontos para a ult dela, ia aumentar em 66% o dano do seu time. E agora, depois do reajuste, vai aumentar em 76%. Então a Furina vai continuar muito boa e muito forte com os personagens de Fontaine, como eu havia dito no meu vídeo explicando o kit dela, mas agora ela vai ser uma buffer ainda melhor e mais consistente para os personagens e DPS de outras nações. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam das mudanças do kit dela, se vocês gostaram, se vocês acham que a Mihoyo capou um pouquinho a personagem, e como que tá o seu hype pra Furina. E lembrando, se possível, não esquece de seguir o canal lá na Twitch e de colar no servidor do Discord pra ficar por dentro dos sorteios e novidades do Genshin. Mas forte abraço e até o próximo vídeo.